Admirável Mundo Novo de 1931 de Aldous Hussley e o romance de George Orwell, 1984, publicado em 1949. Ambos em vários momentos receberam classificação muito alta como influentes romances ingleses. Por exemplo, o The Orwell foi escolhido em 2005 pela revista Time como um dos 100 melhores romances em inglês de 1923 a 2005. Ambos são distópicos, isso é, de acordo com o Oxford English Dictionary, eles descrevem um lugar ou condição imaginária que é o pior possível. No entanto, os lugares realmente ruins que eles descrevem são muito diferentes, e suas diferenças são as que nos dão informações que serão úteis mais tarde. Foram explicadas sucessivamente pelo sociólogo Neil Postman. Orwell adverte que seremos vencidos por uma opressão imposta externamente. Mas, na visão de Hussley, nenhum Big Brother é necessário para privar as pessoas de sua autonomia, maturidade e história. Na sua opinião, as pessoas vão amar sua opressão, adorar as tecnologias que desfazem suas capacidades de pensar. O que Orwell temia eram aqueles que baniam livros. O que Hussley temia era que não houvesse razão para proibir um livro, pois não haveria ninguém que quisesse ler um livro. Assim, Orwell temia aqueles que nos privariam de informação. Hussley temia aquele que nos dariam tanto que seríamos reduzidos à passividade e ao egoísmo. Orwell temia que a verdade fosse escondida de nós, enquanto Hussley temia que a verdade fosse afogada em um mar de irrelevância. Orwell temia que nos tornássemos uma cultura cativa. Hussley temia que nos tornássemos uma cultura trivial. Em suma, Orwell temia que o que odiamos nos arruine. Hussley temia que o que amamos nos arruinasse. Orwell introduziu ideias de vigilância geral em um estado totalitário, de controle do pensamento, jornal, ideias, que hoje em dia surgem cada vez mais em conexão com o desenvolvimento da inteligência artificial, particularmente a tentativa de construir tecnologia de computador que possa fazer o tipo das coisas que uma mente humana pode fazer. Em resumo, a produção de uma mente imitativa. Atualmente, bilhões de dólares estão sendo investidos no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial e não é de surpreender que haja muito interesse em onde tudo isso levará. Por exemplo, a melhor qualidade de vida por meio de assistência digital, inovação médica e aprimoramento humano, por um lado, e medo de perda de empregos e sociedades de vigilância orwellianas, por outro. Até o papo está se envolvendo. Em setembro de 2019, ele alertou que a corrida para criar inteligência artificial e outras formas de desenvolvimento digital representa o risco de aumentar a desigualdade social, a menos que o trabalho seja acompanhado por uma avaliação ética do bem comum. Ele disse que se o avanço tecnológico se tornar causa de desigualdades cada vez mais evidentes, não seria um progresso verdadeiro e real. Se o chamado progresso tecnológico da humanidade se tornar inimigo do bem comum, isso levaria a uma infeliz regressão, a uma forma de barbárie ditada pela lei do mais forte.